IPCA 15. Prévia da inflação fecha o ano em 10,42%, maior valor desde 2015. Índice em dezembro ficou em 0,78%. Entre as principais influências para a alta estão o preço da gasolina e da energia elétrica. Assista agora em Últimas Notícias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, prévia da inflação oficial, subiu 0,78% em dezembro e encerrou o ano de 2021 com alta acumulada de 10,42%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira, 23. Esse é o maior acumulado do ano desde 2015. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta em dezembro. A maior variação veio de transportes, 2,31%, que encerrou o ano com alta acumulada de 21,35%. O resultado foi influenciado principalmente pelos preços dos combustíveis, 3,40%. No grupo Habitação Alta, foi de 0,90%, impactada pelo preço da energia elétrica. Desde setembro, está em vigor a bandeira escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz, a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, o motivo é a piora da crise hídrica, que exigiu medidas adicionais do setor elétrico para não faltar energia em outubro e novembro, os meses mais críticos do ano. Em alimentação e bebidas, a alta de 0,35% teve contribuição individual do café moído, 9,10%, além dos preços das frutas, 4,10%, e das carnes, 0,90%, que subiram em dezembro, após recus do mês anterior. No lado das quedas, os destaques foram o tomate, menos 11,23%, o leite longa-vida, menos 3,75%, e o arroz, menos 2,46%. O grupo Educação não registrou aumento. O único com queda, foi saúde e cuidados pessoais que teve variação negativa, menos 0,73%. Isso ocorreu principalmente por conta dos itens de higiene pessoal, menos 3,34%, em particular o perfume, menos 9,82%, os produtos para pele, menos 8,70%, e os artigos de maquiagem, menos 4,71%. Na última pesquisa Focus do Banco Central, divulgada no início desta semana, os analistas do mercado financeiro, reduziram a estimativa de inflação para 2021, e também passaram a prever uma expansão menor do nível de atividade neste ano. De acordo com o BIC, a projeção dos analistas para a inflação de 2021, recuou de 10,05% para 10,04%. Foi a segunda semana seguida de queda do indicador. Se confirmada a previsão, será a primeira vez que a inflação atinge o patamar de dois dígitos desde 2015, quando somou 10,67%. O centro da meta de inflação em 2021 é de 3,75%. Pelo sistema vigente no país, será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. Portanto, a projeção do mercado equivale a mais que o dobro da meta central de inflação. Para 2022, o mercado financeiro elevou de 5,02% para 5,03% a estimativa de inflação. Com isso, a inflação segue acima do teto do sistema de metas para o ano que vem, 5%. A meta central de inflação para 2022 é de 3,50%. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.